Olá, eu espero que todos estejam bem e em casa. Meu nome é Daniele, eu sou professora da Rede Municipal de Itapevi e hoje venho conversar com vocês sobre possibilidades de adaptações do nosso conteúdo do link Lição de Casa para Crianças com Deficiência. Então, se você é pai, mãe, responsável, irmão ou convive com alguma criança com deficiência, se liga nas diquinhas que eu vou dar agora. Para começar a nossa conversa, eu quero citar uma frase da neurocientista e psicóloga contemporânea Elvira Souza Lima. Ela diz assim, Isso significa que pessoas e crianças enxergam o mundo de maneiras diferentes, aprendem de maneiras diferentes, têm tempos de aprendizagens diferentes e, às vezes, precisam de estratégias, métodos de ensino diferentes para aprenderem, que é o caso das nossas crianças com deficiência. Bom, hoje eu vou mostrar para vocês as sugestões de adaptações para o terceiro ano. Esse aqui é o nosso link Lição de Casa, que vocês já conhecem, e eu quero que vocês atentem para um detalhe. Nós hoje vamos falar sobre as sugestões de atividades para o terceiro ano, mas lembrando que todos os anos têm sugestões de atividades, tá? Então, olha só, aqui a gente tem a segunda-feira, né, terça, quarta, isso aqui vocês já conhecem, a sugestão do professor e eu quero que vocês atentem que logo abaixo já tem a sugestão de adaptação para criança com deficiência. Tudo bem? Então, vamos lá. Para que esse processo seja de maior sucesso aí na sua casa, eu elenquei aqui algumas observações que são muito importantes e eu gostaria que você atentasse para isso. Eu já fiz essas observações com detalhes na primeira e na segunda aula. Então, eu sugiro que você dê uma olhadinha nas duas primeiras aulas e observe direitinho as orientações, porque elas são a chave para o sucesso do que você vai fazer em casa com a nossa criança. Vamos às explicações. Então, a sugestão da professora da sala de aula, né, lá de língua portuguesa, é que a criança aprecie a leitura do poema A Casa da Dona Rata. Lá também a gente tem essa imagem. Crianças com deficiência também se beneficiam da imagem. Então, o que a professora pede? Ela pede que a criança leia o poema. Talvez a nossa criança com deficiência ainda não saiba ler, mesmo no terceiro ano. Então, qual é a nossa sugestão? Leia o poema para a criança. A gente chama isso de leitura de leite. Num segundo momento, eu sugiro que você leia com a criança. Mostre o poema para ela. Se você puder, aponte com o dedo as palavrinhas para que ela vá se acostumando com essa métrica do poema. O poema, ele tem rimas. Então, quanto mais vezes você fazer isso com a criança, a tendência é que a criança vá decorando. E isso é muito importante, porque a aprendizagem começa pela audição. Você pode repetir várias vezes e aí isso não precisa ser cansativo. Você pode, por exemplo, copiar os quadrinhos, colar ali na geladeira com um ímã e toda vez que você passar por ali, você lê e estimula a criança a repetir. Isso vai ajudar que ela decore também esse texto. E aí a gente também pede para que a criança desenhe sobre as coisas que ela está falando e pensando. A gente tem uma outra tarefa aqui de língua portuguesa. São duas na semana. Elas não precisam ser feitas no mesmo dia. Que é a interpretação do poema. Lá no link lição de casa tem algumas perguntas. Então, a nossa sugestão é que você faça as perguntas para a criança e depois anote no caderninho lição de casa, colocando a data. E anote as respostas da criança, se ela não souber escrever. Você aí vai estar fazendo uma função de escriba, que é escrever aí o que a criança falou. Na hora que você estiver interpretando o poema, você faça perguntas para ela, vá orientando o raciocínio dela. Se ela não souber, você pode dar pistas verbais. A gente nunca pode responder, mas a gente vai dando pistas para a criança encontrar a resposta. E depois registre como escriba. A sugestão de matemática. A sugestão do professor Aí é a congruência dos tangrãs. O tangrãs é um quebra-cabeça chinês muito conhecido e muito legal. A gente acha que a criança com deficiência vai ter alguma dificuldade. No entanto, se você ler tudo e achar que a sua criança tem condições, você pode fazer. Mas se tiver difícil, vamos à opção. A nossa sugestão é trabalhar com o tangrã. Tem a imagem aí no lição de casa. Fazendo figuras de animais. E aí, aqui, eu tenho uma sugestão. Mas se você digitar no seu buscador também, imagens de animais feitos com o tangrã, você vai ter uma variedade. Vocês escolhem um e aí é só executar. A outra sugestão de matemática, lembra? Também são duas vezes na semana. É trabalhar a sequência numérica, né? Dos números naturais. Tem algumas sugestões do professor. E a nossa sugestão de adaptação é usar sempre um material concreto. Então, desenhe uma régua no caderno, né? Pode ser no seu caderninho de lição de casa ou no de desenho. Talvez, no sentido horizontal, fique melhor para ser maior. E aqui, eu coloquei só o meio e o número inteiro. Localize com a criança. E ainda mais à frente, se você puder colar um feijãozinho inteiro no número inteiro e meio feijão, no número pequeno, a gente já vai dando para a criança essa noção do número inteiro e do número meio. Nesse momento ainda, não tem necessidade de fazer os décimos. E aí a gente vai. E sempre trabalhando com o concreto. Tudo bem? Ciências. O tema de ciências, né? A gente tem meio ambiente e aqui uma experiência com água e luz que vai culminar no arco-íris. Essa experiência é muito legal. A nossa sugestão é que você instigue a curiosidade da criança, né? Já mostre senhas, desenhos, imagens do arco-íris. Converse com ela como isso é bonito e depois faça a experiência e aí vai aparecer o arco-íris. Eu tenho certeza que a criança vai se encantar. Peça que ela ajude para separar os materiais necessários e ela vai se envolver aí com tranquilidade e vai ficar maravilhada com essa mágica aí de produzir o arco-íris. O segundo tema tem um texto descritivo da professora, bem interessante. É legal que você leia esse texto com a criança, né? Siga a proposta de recolher o óleo, guardar. E aí a gente sugere um videozinho da turma da Mônica que fala sobre esse assunto mesmo, né? Do meio ambiente e do cuidado que a gente precisa ter com o meio ambiente. E aí a gente também conseguiu fazer a adaptação para a atividade proposta pela professora. A proposta de arte para o terceiro ano é a confecção de uma aranha com material reciclado. Isso é bem legal, acho que não vão ter nenhuma dificuldade. A gente pede que vocês peçam ajuda para a criança, para que ela separe o material. Mostre para ela o que vocês vão fazer. Olha, nós vamos fazer uma aranha desse jeito. Como é que nós vamos fazer, envolva ela na conversa e faça uma aranha sua e ajude a fazer uma aranha dela. Porque aí a gente também vai mostrando que as aranhas não são iguais, que arte cada uma faz a sua, que é uma questão de olhar para o que você está fazendo e não existe uma que é a perfeita. Então é legal a criança também ao seu lado já ter uma aranha diferente para ela comparar. E aí a gente pode relembrar a música da dona aranha, que as crianças adoram, e brincar com essa aranha. A dona aranha subiu pela parede, veio a chuva forte e a derrubou. E aí você pode se divertir com essa criança também durante toda a semana brincando com a aranha. Peça que ela mostre a aranha para as pessoas da casa, que ela conte como fez. Tudo isso é desenvolver a oralidade da criança e organizar o seu raciocínio. Isso é bem positivo. A atividade de inglês também não tem muita dificuldade. A professora dá aí muitas orientações e muitos apoios. Nós temos vídeos com o som. Lembra que eu falei? A aprendizagem começa pelo ouvido. Temos o vídeo com o som dos nomes dos animais. Depois nós temos uma canção, que apesar dela ser em inglês, vem com a tradução, são crianças cantando e fazendo uma coreografia. Então também é muito legal da gente assistir. Também no listão de casa tem a música em inglês e a tradução. Então você entenda bem direitinho o que a professora de inglês quer. E aí a gente vai andando conforme a orientação da professora. Crianças com deficiência podem ter problemas de memorização. Então é importante que a gente repita. E não tem contraindicação. Deixa que ela assista ao vídeo quantas vezes ela quiser. Estimule a cantar. Estimule a fazer a coreografia. E aí na hora do registro, você ajuda ela a localizar o nome, daí porque é em inglês, dos animais. E ela pode fazer o desenho também dos animais no seu caderninho. Educação física. O professor está sugerindo o duelo do twister. Você vai precisar de uma bexiga, de algumas garrafas, de algumas figuras que você pode desenhar. Você vai ler e ver se essa criança consegue fazer isso. Se tiver muito difícil, a nossa sugestão é o twister das cores e o twister das mãos. A gente tem aqui alguns videozinhos que explicam como é que você faz e como é que você joga. É isso. Feito isso, a gente atingiu todos os objetivos da semana. No mais, continue em casa, continue lavando as suas mãos e compartilhe esse nosso vídeo nas redes sociais. Eu espero que vocês tenham gostado e que eu tenha ajudado. Até lá!